Olá pessoal, tudo bem com vocês? As Marias, filhas de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, toda semana vão à missa. Essa semana quem levou elas foi a vovó Poliana e logo após a missa foram fazer um belo lanche. Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Se inscrevam, curtam e compartilhem para estar ajudando o canal Fazer Luz Márcia. Muito obrigada! Gente, hoje é dia de missa, a vovó trouxe as meninas, a florzinha já entrou ali, a tatalice parou ali no parquinho, e os pessoal já estão aqui. Então vamos rezar! Em nome do Senhor Hosanna, Hosanna no alto céu Hosanna, Hosanna no alto céu Amém! Amém!